Oi pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre os meus hidratantes, as coisinhas que eu gosto de usar no meu corpo pra hidratar o meu corpo, não só os perfumes, certo? Eu gosto muito de usar perfume, você sabe que eu ando cheirosa o dia todo assim, eu acordo, já passo perfume, vou dormir, eu passo perfume, porém, depois que eu saio do banho, eu sempre gosto de passar um hidratante na minha pele, porque eu sinto que quando eu saio do banho, minha pele fica muito ressecada e fica quase que coçando muito então eu preciso usar alguns hidratantes, e eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, quatro cremes hidratantes e um diferente pra eu mostrar pra vocês, eu vou começar por esse, que eu já inclusive falei em outro vídeo que eu gosto muito de usar no meu corpo que é o óleo de coco, óleo de coco, você já sabe, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o óleo de coco que é um vídeo que é muito bem acessado, tá com, se não me engano, mais de 80 mil visualizações que eu disse a vocês que eu uso o óleo de coco, tem até cabelo aqui que eu uso o óleo de coco como demaquilante natural e eu uso ele no meu rosto, depois que eu tiro a maquiagem eu passo ele no meu rosto, faço uma massagem no meu rosto deito e vou dormir, e no outro dia eu não me preocupo em simplesmente acordar, lavar o rosto, não ele já penetrou na minha pele, já nutriu, já tá lá, você nem sente mais ele eu só lavo o rosto na hora que eu vou tomar meu banho mesmo só que depois do banho, eu gosto muito assim, deixo minha pele úmida eu não seco a minha pele, eu só deixo escorrer um pouco a água pego um pouquinho dele e passo no meu corpo todo e depois eu venho e enxugo ele e deixo ele na minha pele e assim eu sinto que eu tenho uma hidratação maravilhosa por mais de 24 horas esse óleo de coco, ele é perfeito, não só pra alimentação pra cabelo, pra fazer umectação, pra você retirar maquiagem pra fazer hidratação no seu corpo também é uma coisa assim, super natural, que eu amo de paixão então assim, um dos meus favoritos como hidratante é o óleo de coco outro hidratante que eu gosto muito de usar e esse eu ganhei da minha mãe de presente é esse do Boticário, que é o Lily ele já tá um pouquinho usado também esse, ele diz, um creme acetinado hidratante desodorante corporal de 250 gramas esse aqui e ele é uma delícia, gente ele é muito cheiroso ele é bem consistente, olha só ele é bem consistente mesmo tem um cheirinho super agradável e se você passa só esse creme você nem precisa passar perfume muitas vezes antes de dormir eu passo somente ele, vou dormir e me sinto super cheirosa e o pessoal sempre vem me perguntar qual perfume que eu tô usando quando eu digo que é um creme, assim, ninguém acredita então esse é um dos meus também favoritos outro que eu amo de paixão e que eu recebi da loja perfume de grife pra usar também foi o Fantasy da Britney Spears esse hidratante, gente é incrível ele tem o mesmo cheirinho vou até passar aqui um pouquinho ele é assim, ele tem essa consistênciazinha cremosa mas é uma consistência bem bem firme mesmo ele não é daquele mais líquido o mesmo cheirinho do perfume do Fantasy hidrata também bastante esse eu gosto muito de levar na minha bolsa quando eu tô trabalhando porque aí eu passo e o povo sempre tá perguntando se eu tô usando o Fantasy gente, é o mesmo cheirinho do perfume tem uma hidratação super gostosa deixa a pele ele não deixa aquela a pele pé-guenta, assim que muita gente tem preconceito com o hidratante porque acha que a pele vai ficar grudenta vai ficar pé-guenta e tal ele não deixa a pele pé-guenta ele deixa a pele super hidratada e fica olha só fica bem hidratadazinha e o cheirinho dele é maravilhoso gente, fica aquele aquele cheirinho do Fantasy mesmo então se você gosta do Fantasy corre nesse hidratante tem lá na Perfume de Grif viu gente lembrando que se usar o cupom KSANTOS lá no site da Perfume de Grif vocês tem desconto nesse hidratante também tá então esse é uma deoloção um corporal de 200ml Fantasy Britney Spears e deixa eu ver se ele diz alguma coisa aqui não, não diz aplique após o banho massageando o corpo com suaves movimentos circulares este daqui é uma delícia também é um dos meus favoritíssimos e agora vamos para mais dois tem um que eu ganhei de presente do meu amigo André Rebello que é o Passion Struck da Victoria's Secret esse hidratante eu conheci na verdade quando eu fui em janeiro de 2015 para Recife e uma menina que ficou no meu quarto lá no hotel que a gente fez um treinamento lá do trabalho e uma colega minha do trabalho que ficou comigo dividindo o quarto do hotel ela estava usando esse hidratante e eu amei o cheiro eu disse a ela menina pelo amor de Deus que é isso que você está usando aí ela me mostrou que era o hidratante só que o dela era um pequenininho e aí quando eu vi que tem uma aluna minha que estava vendendo esse hidratante eu comentei com o André e o André foi lá e comprou para mim e eu fiquei super 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 feliz esse Passion Struck ele é muito gostoso deixa eu ver o que ele tem ele tem maçã Fuji orquídea baunilha e tem acho que tem outra coisa aqui tem babosa tem extratos de aveia vitamina E vitamina C e é uma delícia gente muito gostoso eu não sei se esse daqui é edição limitada só sei que eu amei esse aqui e o outro que eu gosto muito de usar que eu ganhei do pessoal da Aletia Shop acho que se não me engano foi na época do meu aniversário que eles mandaram para mim esse hidratante que eu também fiquei apaixonada por ele foi esse Laie Laie Sorbet eu acho que é isso de gengibre esse aqui da marca Roger Galet que este este hidratante gente ele é uma delícia delícia total ele tem um cheiro super refrescante muito refrescante se você já sentiu o cheiro da colôniazinha de gengibre dessa marca Roger Galet você vai saber é o mesmo cheirinho é muito gostoso eu acho que esse aqui é super refrescante para o verão é aquele cheirinho que você passa parece que você também está super refrescada não fica peguento você vai hidratar seu corpo e vai ficar super de boa sem ficar como é que se diz sentindo como se a coisa estivesse sabe aquela coisa que tem gente que passa hidratante e começa a se sentir como se estivesse colando mas esse não passa essa sensação não ele está dizendo o que aqui meu Deus eu estou tentando entender o que ele está dizendo tá aquela letra está muito pequena e está muito meio apagadinho o que ele está dizendo não estou conseguindo entender mas ele é um cremezinho firmador hidratante e tem também babosa tem extrato de gengibre e ele hidrata o corpo por 24 horas é o que está dizendo aqui não sei se vocês vão ver ele hidrata por 24 horas muito 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 bom então são esses os meus hidratantes o que eu gosto de usar no meu corpo depois que eu saio do banho para ficar com a pele bem hidratada bem macia bem cheirosa e depois as vezes quando eu quero eu posso reaplicar por exemplo com o do fantasy é maravilhoso porque eu passo ele no meu corpo deixo ele se assentar um pouquinho e venho com o perfume por cima e o perfume dura o dia todo então é uma duplinha que super vale a pena e vocês podem encontrar essa dupla lá na perfume de grife tá bom é isso aí essas são as minhas dicas de hidratante para vocês espero que vocês tenham gostado se gostou lembra de clicar no gostei para me ajudar na divulgação e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito um beijo gigante um feliz um resto né feliz restinho de páscoa porque a gente já está acabando a páscoa e que vocês sejam muito felizes e a gente se vê no próximo vídeo beijão